Isolamento social, transformação digital ou inclusão digital obrigatória? O que você acha? Ah, muito obrigado por estar aqui hoje. Espero que você e sua família estejam em segurança e com muita saúde. Hoje eu não posso deixar de falar sobre esse assunto. É um assunto que muitas pessoas estão compartilhando, estão se questionando e durante esse período de quarentena, e olha que eu já estou em casa há mais de 45 dias, eu não sei qual é a data que você está me assistindo, mas se você estiver me assistindo no futuro, estamos passando aqui por um problema muito sério, um colapso no mundo, o mundo inteiro está em isolamento social por conta de uma pandemia e eu, Flávio Muniz, estou trabalhando em home office e ajudando também fazendo os deveres de casa, passando roupa, limpando banheiro. Você acha que especialista em marketing digital em casa fica de braço cruzado só criando conteúdo? Nada disso. Ajuda a minha esposa com almoço, com roupa, passando roupa é uma coisa que eu gosto muito e tenho visto no YouTube como o aprendizado é fácil, né? Eu vou lá no YouTube e coloco como passar roupa de forma fácil. E aí já descobri que quando você coloca o papel alumínio embaixo da sua tábua de passar roupa, você passa muito mais rápido a roupa por conta do aquecimento do papel alumínio. Você sabia dessa? Vivendo e aprendendo, né? A gente em casa aprende cada coisa e digitalmente no YouTube. Além dessa transformação digital obrigatória, eu tenho observado e refletido e estudado muito no Google, no YouTube e nas redes sociais uma tendência. Eu tenho clientes aqui em São Paulo que muitos deles estão fechados. Escolas, restaurantes, comércios. Então, o que a gente tá percebendo que a transformação digital, ela já passou. Quem negligenciou, quem negligenciou a transformação digital não pensou no e-commerce, não pensou em trabalhar o YouTube, não pensou em trabalhar o site. E o site, gente, não é só subir um site, é compartilhar conteúdo. A primeira dica pra você sair do sufoco, se você tiver em sufoco e não tiver nada no digital, é pegar o seu site, pegar suas redes sociais e começar a compartilhar conteúdo de qualidade sobre o seu negócio. Não é postar uma foto totalmente sem sentido e falar, compre aqui. É explicar por que que aquela massa, se é um restaurante ou aquele veículo, ele é importante. Qual o benefício que ele vai trazer na vida da pessoa após a quarentena? ou se você tem o seu negócio num aplicativo de entrega, você divulga isso nas redes sociais. Faça com que a pessoa tenha desejo pelo seu produto. Crie conteúdo, enriqueça a rede social em benefício do seu negócio. Uma outra dica é que os clientes encontrem a sua marca online, que eles encontrem a sua empresa online, seja na rede social ou seja no Google. No Google eu acho super importante você entrar no Google My Business, no SEO local, aqui embaixo, ou aí na playlist de SEO, tem um vídeo sobre SEO local. Como colocar o seu negócio no mapa. Ah Flávio, mas meu negócio tá fechado, não vai adiantar nada ele aparecer no mapa. Olha só, se você pensar dessa forma, a inclusão digital obrigatória, ela vai pesar muito em você quando a crise acabar. Porque essa crise é um momento realmente de reflexão para que todas as empresas que não estavam no digital, que deixavam de lado muitas coisas no digital, como Google SEO, posicionamento orgânico, estar no mapa do Google, ter redes sociais, criando conteúdo para engrandecer o valor da sua marca e principalmente o posicionamento orgânico, o SEO, estar no topo do Google, ser autoridade no Google é importantíssimo. Ah, outra coisa fundamental, ter um canal no YouTube como o meu aqui. Se você tá chegando no meu canal agora, se inscreve no meu canal, porque tem muito conteúdo sobre marketing digital, empreendedorismo, negócios, então não deixe para trás e não deixe que essa inclusão digital... Gente, a transformação digital já passou há muito tempo. A transformação digital, ela ocorreu com o advento das mídias sociais. Agora, a inclusão é obrigatória e quem não entrar nas redes sociais e no marketing digital na internet vai sofrer muito. Pensa só, depois que isso passa, que voltamos para um novo normal e aí vem outra pandemia, outra situação que obriga todo mundo a voltar para casa e você não tem nada no digital. Então pense muito nisso, é muito sério. E a última dica e que eu vejo mais importante e que eu posso agregar muito é a questão do storytelling. Transforme a sua empresa em história. Ao invés de você publicar compre isso, promoção de tal, transforme toda a sua comunicação dentro de uma narrativa, conte histórias. Você viu como é que eu comecei esse vídeo? Eu comecei falando de como eu estou. Isso é uma forma de você se conectar com o seu público. A sua empresa também pode se conectar dessa forma, através de história, storytelling e design. Ao invés de você publicar lá uma foto simplesmente tirada com o seu celular, chama um designer para trabalhar essa imagem, colocar elementos que possam impactar muito mais a sua audiência. Se você quer ver um pouco de design, entra no meu Instagram, olha as minhas fotos, olha as enquetes que eu faço no Instagram, como elas mobilizam o público, como geram engajamento, por conta do design, das histórias assertivas que conectam com o público. Se você não conhece o meu Instagram, vai aparecer aí embaixo, arroba Flymoniz. Toda semana, muita comunicação e dicas para você prosperar no marketing digital. Eu espero que você tenha gostado das dicas, eu espero que você entre nessa inclusão digital, que agora ela é necessária. Ela passou a ser obrigatória, porque muitas pessoas, muitas empresas que não estão no digital, estão sofrendo muito. Então essas são as minhas três dicas, eu espero que você aplique pelo menos algumas delas e que você tenha uma grande, uma imensa revolução de resultados nos seus negócios. Muita saúde e até a próxima!